Fazer dois registros, uma que eu fiquei muito feliz, muito agradecida pela participação de novamente no encontro de vereadores, funcionários, em Belo Jardim, e só faltou uma campanha de Chiquinho, que por ordem de restantes maiores de família eu vou poder ir, mas eu fiquei muito feliz com a presença ativa e a participação e sabendo também ter exemplo em todos os espaços que nós vamos chegar lá e colocar a corrente como exemplo. A outra coisa que faz a tribuna é para fazer um registro que, como mulher pública, como alguém que sempre preservou o mandato e respeitou a opinião popular, a opinião dos que que deram esse mandato, eu gosto das minhas coisas muito transparentes e eu tenho, eu me magoo todas as vezes que colocam palavras na minha boca sem a minha autorização, sem a minha permissão e sem a minha vontade, porque eu acho que todo mundo tem direito de especular a vida com todo mundo. Agora, afirmar certas coisas sem nem saber de onde partiu e por que partiu certas colocações, das minhas coisas. Então nós estamos falando em eleições estaduais. Nós não temos nada para discutir no ensino este ano. A vereadora Rosaria não disputa eleição no ensino como 2018. A vereadora Rosaria, antes de novembro, não disputa eleição para a Câmara dos Vereadores. Eu já estou deixando isso aqui muito claro. para que ninguém pode vir daqui onde for eu não vou discutir eleição vocês sabem que a lei orgânica me dá autonomia para o presidente para fazer eleição no tempo certo o tempo certo que eu acredito ser é exatamente quando estiver finalizando o nosso mandato não tem necessidade da ajuda de se preservar nessa casa quem tiver competência habilidade, coloque seus nomes vão estar aqui habilidade para votar e eu não falo nisso se alguém tiver dizendo por aí que a vereadora Rosarinha disse isso aqui de presença da câmara me ajudem, diz-me então a vereadora Rosarinha já disse só falo que eu sou do presidente de novembro antes disso eu não falo segundo ponto politicamente a vereadora Rosarinha não está indo atrás de ninguém para fazer eleição no 2020 eu respeito eu respeito a imprensa respeito os blogs da hora que a vereadora Rosarinha tiver outro posicionamento que eu tenho hoje eu não tenho nada para responder ninguém não eu sou muito verdadeira todo mundo sabe o meu papel todo mundo sabe que hoje eu sou das políticas dessa região mais independente que tem porque o meu mandato é dar para um povo independente livre agora temos um grupo fazendo papo nesse grupo todas as vezes que eu dei entrevista eu me posicionei de forma correta decente dizendo que estamos cuidando de trabalhar que isso não é momento de discutir eleição que não se antecipe as discussões que ninguém está aqui discutindo a outra coisa que eu não suporto a vereadora Rosarinha é contra isso aqui você já perdeu a mim você já começou comigo a vereadora é contra porque você nasceu desse empate sim eu quero dizer a a senhora vereadora que esse boato é triste mas isso pode até muitas vezes algumas pessoas acharem isso parte da oposição para fazer esse tipo de coisa mas eu tenho a dizer a senhora que tem que ser conversada com a gestora com a prefeita porque tem assessor ganhando da prefeitura para fazer esse tipo de baixaria tem assessor que vai tomar café em paraia para dizer que nós de oposição vamos votar no precandidato Antônio ele está estadual do senador Fernando Mizeira porque a senhora se sentou conosco para poder negociar a presença da câmara que para vir também para negociar essa eleição de 2020 o que não é verdade e assim não vou citar o nome aqui não mas se por acaso quiser saber eu falo porque assim uma coisa que é falo numa padaria que seita eu acho que o horário que está trabalhando às vezes está até na padaria para poder falar besteira para estar dividindo a imagem das pessoas para querer estar criando briga entre os grupos porque assim para dizer falar besteira que é porque a gente está votando porque foi comprado foi isso que é aquilo aí eu me pergunto e esses quando votam os deputados também são comprados? e os que estão votando deputados de fora também é comprado eu acho que está na hora de cada um se respeitar cada um vota em quem quer eu acho que o município é que tem que ganhar quanto mais concorre ser deputado ser senador seja lá do que for mais o nosso município ganha um pé no seu outro pé no outro e assim cego não é quem nasceu cego cego é quem tem visão que não chegue é a mesma coisa de dizer que o deputado da alberta não trouxe nada para dormir olha se a prefeita não colocou ainda em andamento na semenda dele problema no município mas ele colocou então quer dizer a vereadora que nós da oposição também não estamos satisfeitos com essas palhaçadas e também não concordamos eu agradeço a vereadora a verguia por suas colocações e eu gostaria de ser clara eu estou pensando nessa tribuna não é que eu estou achando que é você da oposição que eu estou fazendo isso não nem estou dizendo que meus colegas estão se passando eu estou usando essa tribuna porque esse é um lugar que eu tenho mais legitimidade para reafirmar o meu trabalho eu hoje Ana Carla a minha moleque do sacudado lá sabe o que nós estamos passando são diferentes provas eu não tinha nessa tribuna que estava procurando poder nenhum para estar criando histórias no meu nome certo não estou nem tendo tempo tempo meu tempo se divide para o povo de Valvins meu tempo se divide para o povo de Valvins se divide para os meus estudos e muito mais para estar preocupado com os levantes de Valvins da população e não para estar fazendo política pequena criando confusão caro vereador do Sena Palavras desse problema eu não espero nada saiu o vinho porque tem muito mais para isso eu estou falando isso aqui porque eu fiquei muito enxaqueada não é brincadeira as pessoas eu não sei no tempo que eu vi esse problema na minha frente então assim quem quiser criar fé ontem eu falava para uma pessoa minha gente no dia que essa levante é boa disser que um pau é pedra você está ali atrás de um pau e um pedra mas em nenhum momento ninguém pode ficar na minha boca nem uma palavra que não seja agora a minha filha da educação a Fernandes e a Coelho ela é clara eu nunca neguei isso que ele estava no início do ano quando eu fui anunciar o congresso da UDP em Petrolina Jeová e o Coelho era vivo e a imprensa de Petrolina do Vale São Francisco me cercou e perguntou vereadora Rosalina o que é que você vai fazer e antes dessa situação desse quadro que Fernando e Zé a Coelho está saindo do PSB o que é que você e Jeová vão fazer eu disse Jeová não está aqui do meu lado para dizer mas eu sei que nós permaneceremos ao lado do Fernando de Zé Coelho não posso responder por ele mas respondo pela minha liberdade de mais de 30 anos desde criança que eu acompanhava Jeová que é a Fernanda de Zé então o nosso apoio a Fernanda de Zé e o meu caso a Federal o meu apoio a Núñez Pereira Estatual não tem nada a ver com nenhum interesse particular nem de 2020 é uma história que foi construída ao lado de Jeovargo que o ano passado antes de Jeovargo partir eu comecei com ele em Corrinha falando sobre a minha situação nesse ano que eu ia votar os dois candidatos de Fernando por conta da sua ação de Jeovargo quando aconteceu na partida de Jeovargo os dias que passaram eu procurei Corrinha de Sorrinha como é que nós vamos fazer eu pretendo permanecer ao lado de Fernando conversamos várias vezes que hoje ficou nesse dia o grupo da oposição simpatizou em votar com o chamado Eduardo Fernando eu não tenho poder e tenho que respeitar a escolha de cada um todo mundo sabe que já teve passado aqui os dois falando votar em Japas as funciras os dois falando votar em Eduardo Campos então por que que agora a velha dona Rosária tem que ser condenada por QA por QB por QC vota o que quer que seja nós precisamos respeitar a opinião de cada um o salvador de João Marcos falou uma coisa ele nunca ganhou uma eleição que é taxado a federal corrente e ele nunca deixou de ser o homem mais popular que essa terra da terra que chega a eleição no município e ganha a eleição então não podemos ser pequenos não podemos pensar pequenos nós precisamos pensar grandes nós precisamos somos representantes do povo deixar o povo fazer escolha deles e nós somos líderes e somos fazer as novas escolhas é uma opinião de meus amigos aos amigos de Rosarinha aqui em Paísinha tem amigo nosso tem amigo meu 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 amigo cada um vai fazer a sua parte nessas eleições gerais isso não significa que a pessoa que a minha de Rosarinha vai deixar de ser minha amiga porque faz uma escolha eu espero que a minha esse ano em 2018 as eleições são gerais as eleições são com a deputada federal com a deputada estadual é importante sim é importante que a gente vá pela dióloga por favor desculpa já isso quer dizer que eu vi um minuto desde que eu agradeço o presidente eu não poderia deixar de falar alguma coisa isso até mesmo porque todos sabem na eleição passada na deputada estadual eu voltei no dom em outono pelo atual prefeito em Petrolina então eu acho que eu tenho o direito de escolher se voto nele ou não como já escolhi vou votar agora como é que o rei também tem falo tem assessores que ganham que ganham muito bem ninguém sabe nem a função que parece que só é se promover e eu com essa heresia das esquinas e padaria chegou até a dizer o colega da minha que mostra todos se adorando não vou usar a expressão que eu usou lá não porque pra mim foi moral e querendo ir pra trazer mais e mais na história eu vi o filhos em Arenda depois eu soube depois que lá não está cabendo nem quem está lá imagino se conforme fora então foi uma fala de respeito eu acredito que essa matéria que está no bloco pode ter saído de pessoas igual a ele que conversam muito e quem conversa muito fala de estrela então é isso eu acho que sua escolha a escolha do país é a escolha para todos e para todos os outros não tem nada na reforma de vinte projece comigo se constrói trabalhando eu acho que talvez só tenha a ganhar quando o Chico escolhe para votar quando o Albanco é qualquer um colega que toma atrás de ação as ações vêm para a Geolândia para a Luzalina para a Nancara vem é para o mês e quando fica então mesmo a ação e o ponto se beneficia eu acho que está correto é o papel político então só tem para votar em quem não tem é ação em nosso ciclo mas qualquer que tenha ação no município para ser votado qualquer um de outros obrigado Chiquinho pode falar aí para o comentário senhoras e senhoras eu sei até que repasse com a eleição da presidência até novembro que realmente é o prazo e eu falei isso aqui uma vez quando se tratava daquela emenda para tentar permitir a eleição da casa eu disse aqui que eu não sou candidato a presidente e reafirmo e acho que cada um qualquer um aqui tem capacidade para isso mas eu acredito que eu não sei porque tanta prece tanta agonia para provocar tanta conversa e tanto fugir que nós estamos vendo e eu primeiro soube essa história desse cidadão que eu respeito mas infelizmente eu acredito que ele muito ele viu e eu disse para que ele falou que eu queria estar presente para dizer quem é que anda se abanando e quem é que anda revelando quem anda procurando na verdade a gente precisa ter um pouco mais de respeito com as pessoas eu sou velho agora nessa casa praticamente a gente tem sido procurado por deputados deputados a gente tem analisado quando a gente chegou a realmente caminhar com a deputada da UF é porque a gente foi analisando e fomos vendo que a pessoa mais próxima da gente pelo que ele trouxe e tem trazido contribuído com a nossa cidade mas não é por essa questão de poder como as pessoas acham e para a gente votar um deputado é porque a gente deputado A ou B cada um que começou a escolha é porque a gente é porque a gente está sendo usufruído do poder e pode ter certeza aqui cada um tem capacidade de ser presidente e pode ter certeza que o meu voto vai ser registrado naturalmente pode ser da situação pode ser da posição e as continuas vão acontecer naturalmente agora eu quero que não pode a gente estar aqui querendo atropelar o prazo que a gente tem até o final do ano e eu só queria dizer que eu gostei dessa palavra então a gente tem um ano tem um reino humano para a gente construir isso para trabalhar isso e dizer que é afirmar que aqui um blogueiro eu não sou candidato eu não quero ser presidente dessa vez porque eu acredito que aqui tem muitos outros colegas que tem um pouco mais de casa eu falei até que cada homem tem sua capacidade mas eu já falei isso aqui uma vez estou falando novamente então vamos construir isso conversando com calma e eu realmente só queria fazer o resto da data e essa não nesse meu repulho e dizer presidente sobre a matéria que o vice-abeão trabalha no mundo já está com o rogueiro ela é tão estremelhada e tão desinformada que é capaz que até trova os vereadores e quem está apoiando acho que nem sabe ainda que o vereador já vai não custa mais que o vereador é tão desinformado que as vereadoras de outro então isso é o chico eu acho que vou me dispensar eu tenho aqui um blogueiro que eu tenho mais possibilidade aqui desse que está aqui na minha vez mas sempre tem essa preocupação da minha de divulgar uma coisa com alguma alguém se responsabilizando por aqui então isso é importante que qualquer provoca um ato de um emprego do chico é com que ele tenha uma parada que saia realmente quem é que assusta aquilo ali porque na verdade eu acho que quis fazer um um desenho que na verdade eu acho que não é aquilo que ele quer fazer então alguém desolhe uma fé e eu não posso dizer que coisa bom dia bom dia Na verdade, eu chego, e hoje eu consigo tomar café lá na nossa recreativa, eu consigo uma carga, quando eu leio a matéria, minha mulher pega o turismo, aí é com o Conselho de Rosalinha, pega o turismo, eu disse, essa matéria é do bloqueio, isso ninguém sabe se ele realmente está fazendo por conta própria, eu acredito que a oposição, a gente não faz nada e conversava com os outros, nós não dominamos por isso, eu, o Bernardo e a Marte, eu contra isso, e eu ouvi aqui um relato sobre os voados, os voados que realmente saem da outra e a outras pessoas. Então, na prática, eu gostaria de dizer assim, na prática é uma coisa e quando vão se expressar, se expressa de outra forma. O que é isso? O porquê é isso? É pra ofender, eu não penso de ofender, pra criar um atrito entre alguém, às vezes, alguém faz alguma coisa, mas não sabe o que vai atingir. Então, eu gostaria de reforçar aqui e dizer que tem alguma coisa que precisa ser vista, a própria gestão tem que ver como é que anda algumas pessoas, porque eu não vou falar não, mas eu falarei que todo mundo sabe quem é, e realmente o que está sendo falado, as paralelas e as calçadas, é o inverso do que realmente vai acontecendo. Se for preciso, eu falo aquilo que aconteceu comigo, porque uma coisa é você procurar, outra coisa é você ser procurado. Então, eu sou daqueles que gostam de falar a verdade. Então, quando a mentira saia por aí, eu sou do outro, a qualquer mentira. Vamos falar a verdade? Acho que não sei, é verdade, é um dos dois mentiros. Pag cembio, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, uma das deus vereadores, o que eu vou direto é que, pelo menos, eu não fiz a discussão na discussão desse mesmo projeto, eu sabia que o projeto de primeira Guinness que teria que falar um dia o que eu colomínia sempre tem, né. Mas, por essa discussão, eu acho que a gente, cada um tem que ter sua consciência. Mas, pra um discurso dos colegas, está parecendo que por nós a situação é quem tem muito interesse de escorraçar alguém. Primeiro, eu quero dizer, me diga, quando foi, deixou de existir, pessoas desqualificadas, cargos profissionais, de qualquer gestão, eles tinham começando o que não tem. Sempre teve, vai ter, agora não pode responsabilizar. Político, representante, não, não quer alguém que tem seu salário para falar o que quer. Agora, se eu me provar que alguém viu, prefeito, feriado, dando apoio a isso que me pesou, que tivesse a besteira, aí eu concordaria que ele poderia responsabilizar alguém. E dizer que essa matéria que o Bananã sobrou, não acho que você já conhece o peito de Ricardo Bananã. Gente, naquela época, naquela época, uma pessoa vinha com esse comentário, daquela, eh, se eu já mostrar sobre toda a construção do grupo, naquele tempo que, da união, do da união, do da união, de João Marco e do Rio André, eu tava na loja de Marquinho, Marquinho, sabe que tava um pico na terra da Corrinha? É, tem uma loja lá no Rio André, parece que isso é uma história, um negócio de denuncieiro, e botar um negócio lá, jogar contra a home app, um negócio, eu tava presente lá, quando ele chegou, eu quero fazer pergunta, ele, e ficasse lá pra lá, pra ver a missão, só pra ele fazer uma pergunta, porque ele não tem, como ele não tem muita, eh, influência, ele não tem muita participação, ele que quer tirar fato, pra poder envolver o povo novamente, eu acho que, eh, vereadora, eh, o vereador Javalinho acabou, o Chiquinho falou, acabou de confirmar, a decisão de, som de economização do blogueiro, quando ele falou aí na matéria, ele falou sobre o apoio do vereador ao Confero do Tato, ele misturou uma coisa, tá vendo que ele tá querendo tirar fato, então, eu jamais vou ter acusado, como vocês que colocaram na matéria, uma pública vereadora, como ele pode dizer que foi mais vereador, porque qual a decisão que nós teremos, pra criar uma, pra jogar a vereadora Rosario, contra a prefeita de Londres, então eu acho que isso, infelizmente, que ela tá só o federal, essas especulações, a oposição sabe que a oposição, tem que fazer o seu papel, quando a oposição, por exemplo, eu procuro um vereador ou alguém, pra questionar o político, tem o direito de vocês, e tem isso é normal, agora, o que ele entende? Eu disse pra vereadora Roschinha, dizia, vereadora, eu disse pra ela, vereadora, a senhora plantainha da UF, a prefeita, ou o grupo do político dela, a prefeita, estimula, ela vai entender, ela vai aceitar, agora, o senhor eleitou, tem o eleitor, que não vai entender, isso é normal, ela vai aceitar por isso, ela tem que ter habilidade, pra saber, que, pode dizer, a pessoa eleitou, por quê? Na verdade, vocês não vão entender, porque vocês sabem o que eu estou dizendo, então, tem um medo, e o eleitor vai entender, nosso, nosso, nosso posicionamento, os senhores voltaram, me perguntaram, me ligaram, isso é uma aula natural, e o eleitor, você não vai entender, então, vai na casa, no caso, e eu disse, olha, tem o que eu posso entender, porque o deputado da prefeita, ela não sei, que já foi o prefeito, e tal, então, você tem que ver, o cara da casa, é, uma área diferente, então, ele disse, agora, existe esse detalhe, que na prefeita, tinha um momento, que ela tinha uma base com o deputado dela, mas, ela vai entender, porque ela não vai indicar, que ela não criou o deputado, que é aniversário dela, então, sabe, que é da Roberta, é aniversário de Josimar, terreno, por isso que ela fez, a prefeita, mas, ela tem que entender, tem que entender, e respeitar, o deputado da prefeita, é aniversário dela, mas, tem eleitor, não vai entender, e isso, a gente, eu e ela, tem esse método do Estado, eu quero aqui, enlouçar os próprios colegas, dizer que, é, verão, infelizmente, isso acontece, e, os, a imprensa, tem um lado também, profissional dele, ele quer vender, ele quer também, fazer o fato, virar, vender a propaganda dele, ele quer, ele quer, é, fazer, vender a sua, sua, sua farinha, e, o que a gente acha que a gente, realmente, sai informações, desistir, dada, é porque, eu gosto das coisas assim, por exemplo, alguém disse, alguém, alguém informou, tivesse, fundamento, uma fonte, é, fica de uma fonte, que prejudica todo mundo, fica ali, alguém só achando, alguém que achou, 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 vai inflamar, e isso, é, 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 eu, é, presidente, Ricardo Jornaliano, não sei, é, foi um assunto, que você vai fazer aqui, o máximo presente, a questão da câmara, o presidente da câmara, o senhor sabe, o senhor perguntou, o presidente da câmara, é a marca, há dois anos atrás, o senhor está andando para o presidente, eu reconheço aqui, o senhor está lidado, o senhor vai, por exemplo, se chegar a minha vez, se eu for ouvir, o senhor está andando para o presidente dessa casa, e pode haver também, eu sei, eu sei, mas, e digam aos senhores, eu desafio alguém dizer aqui, que a parte da minha iniciativa, com alguém, para provocar, antecipação da licita da câmara, nessa casa, se alguém quiser, uma prova, que esse ganhador, o provocadorista, pode me demoralizar, deixando em mim todos, nessa casa, porque de minha parte, não surgiu, desafio de qualquer, qualquer liderança política, dizer, que da minha parte, eu, provoquei alguém, eu perdi, para provocar a eleição da câmara, antecipar a eleição dessa casa, então, deixo aqui a mesma palavra, vocês me conhecem, não gostam, e não tenho, mas, minha ciência não, não tenho, dois, dois, me liga, o que eu sinto, eu falo na cara,